Promover as raças autóctones, ao mesmo tempo que se dinamiza a região e se valoriza os produtos locais e a economia rural, foram as principais ideias que fizeram nascer a Feira do Cordeiro na Fereguesia do Pelo Novo. A iniciativa já acontece há 9 anos e contou nesta edição com o concurso de ovinos da raça churra e galega pragançana, o concurso da Caba Preta de Montezinho e o concurso de Cão de Gado Transmontano. De facto, esta feira é organizada conjuntamente com o município de Bragança, portanto, a Junta de Fereguesia de Coelhoso e o município de Bragança, que colaboram na organização desta iniciativa, que já vem sendo organizada há cerca de 9 anos, ou melhor, há 9 anos mesmo, e que tem por objeto aqui uma vertente ligada ao setor animal, mais concretamente aos cordeiros, às ovelhas, ao setor ovino e também ao setor caprino. Uma iniciativa que pretende premiar aqueles que são os melhores exemplares das raças que estão aqui a concurso, seja do ovinos ou caprinos, mas este ano também, e já aconteceu no ano passado, com o Cão de Gado Transmontano, numa raça que é também muito importante e que está a ganhar cada vez mais nome, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, e esta é uma perspetiva e uma forma de podermos ajudar os nossos agricultores, as pessoas que diariamente, os criadores, que diariamente se dedicam a esta atividade. O município de Bragança não deixa em circunstância alguma de estar sempre associado a estas iniciativas que pretendem dinamizar economicamente o meio rural e, ao mesmo tempo, promover todo este convívio que aqui está bem patente, com muita gente que aqui vem, inclusivamente de outros concelhos a nível da região, para poderem estar, quer a participar com os seus animais, quer também para poderem depois vir aqui, conjuntamente com os expositores, os criadores, aqueles que verdadeiramente estão ligados a este setor e dão o seu contributo também para a dinamização económica. A importância, como nós vemos, é esta parte económica e este ponto atrativo principalmente dos imigrantes, que tornam isto quase um invento que não existe, porque se olhamos às festas, são sempre festas, e estes inventos assim, para eles é muito notório ver este tipo de eventos. O Pabilhão Multiusos da Freguesia acolheu ainda uma feira que contou com expositores locais que dão a conhecer aquilo que melhor se faz na região, ao nível de produtos tradicionais, artesanato e gastronomia diversa. Durante estes dois dias, a iniciativa contou ainda com a atuação de diversos grupos musicais da região. Legenda Adriana Zanotto